O projeto do Botafogo pede um treinador com muito conteúdo. A gente vê essa figura do treinador estrangeiro, o treinador de fora, crescendo no país. Não é uma tendência, não é uma onda, mas a gente buscou, através do currículo dele, de perguntas no mercado também, um treinador que se adaptasse ao projeto. Então, a escolha dele se deu por isso. E o perfil de atleta que a gente vai trazer vai ser muito nas conversas com ele, no dia a dia, dentro do esquema que ele vai poder adotar, e de tudo aquilo que o departamento vai olhar e observar. A gente vai ter que ver certinho qual peça se encaixa no esquema dele e qual peça se encaixa no projeto do Botafogo. Sérgio, boa tarde. Uma hora, Guiara, K8. Sempre no Rio Brão Preto, o Botafogo, um clube de projeção, uma equipe que tem um calendário praticamente montado para 2024. O Botafogo está te oferecendo uma estrutura, tanto física como matéria humana, que possa fazer um bom trabalho e trazer os bons jogadores, que até os próximos torcedores querem e esperam chegar? Boa tarde. Na verdade, quando o Adalberto e o Pelai me fizeram o convite, fiquei muito contente pela estrutura e pelo projeto que é. E os profissionais do mercado a gente conhece, os clubes que oferecem essa condição de trabalho. Então, imediatamente aceitei o trabalho e sabendo das condições que o clube vai poder oferecer. Estando na Série A1, na Série B de Brasileiro, Copa do Brasil, coisas que até alguns times grandes do Brasil não estão mais, é muito atrativo para os profissionais virem trabalhar e também para os atletas. Muito bem, Adalberto, boa tarde. Minha pergunta vai ser para você. Seja bem-vindo, Dimas. Pelai, eu já cumprimentei. Bom, Adalberto, eu quero começar o meu papo com você parabenizando pelo ano. A meta foi alcançada. O objetivo era Paulistão, o objetivo era a Copa do Brasil, o objetivo era permanecer na Série B, e você e ninguém do Botafogo prometeu algo além disso. Estou correto? Meta cumprida. Parabéns. Acho que é muito legal isso. Você, na entrevista mesmo no portal do Botafogo, falou que vamos subir em 2025, nós vamos estar na primeira divisão. E isso trouxe ao torcedor e para nós mesmos da imprensa, que legal, bacana. E a gente queria entender, vai aumentar o orçamento do Botafogo na área de futebol? Como é que você pretende? Isso é importante que o torcedor ouça. Quando você fala, nós vamos estar em 2025, na primeira divisão, qual é o planejamento? É aumentar o orçamento do futebol? E, na sua opinião, como mandatário do clube, o que vai acontecer diferente para que a gente esteja na Série A em 2025? Boa tarde a você e a todos os presentes. O primeiro é que eu não prometi estar na Série A em 2025. Eu falei que a meta do Botafogo, em 2024, é subir para a Série A. A nossa meta é subir. Assim como, até aproveito a presença do Paulo para falar, nesses três anos que o Paulo está aqui, nós conseguimos, dentro do futebol, cumprir as metas que nós estabelecíamos. Então, a meta era fazer campeonatos paulistas com segurança, e fizemos, todos vocês sabem a dificuldade que é o campeonato paulista, e transcorreu os dois últimos paulistas, dentro da tranquilidade que nós esperávamos, era subir da Série C para a Série B, era fazer um campeonato da Série B com segurança também, para não ficar olhando sempre para o Z4, e sim estar em uma posição intermediária com conforto. Claro que foi frustrante a gente virar o turno na sétima colocação com jogo a menos. E aí você, mesmo não sendo aquela meta, mas você transforma aquela possibilidade em sonho. Era um sonho, e o ano que vem não é sonho. O ano que vem nós vamos trabalhar para estar na Série A. Agora, falar que estaremos no futebol, tanto que os times que fizeram trabalho para estar na Série A, talvez não tenham tido competência, mas com orçamento para subir e tal, não subiram. E aí a gente pode citar o Esporte, o Ceará e outros times, Havaí, que gastaram bastante para subir e não subiram. Então é óbvio que para a gente estabelecer essa meta, nós vamos aumentar em bastante o orçamento e profissionalizar ainda mais, por isso até da chegada do Dimas, de uma comissão técnica, não mais qualificada ou não, mas que com certeza custa mais e que a gente acha mais qualificada para atingir esse objetivo. E é assim que a gente vai trabalhar. Nós vamos trabalhar com o objetivo de subir. O prometer estar em 25 seria uma presunção da minha parte. E eu sei que você fez um trocadilho aí na pergunta para uma pegadinha, mas você sabe que não foi essa a minha colocação na entrevista. Roberto, não foi nenhuma entrevista, foi por escrito. Deixa eu dizer uma coisa na sua frente. Não tem nada de trocadilho. Talvez tenha me expressado errado, só para te deixar tranquilo olhando nos seus olhos. Não tem nada de trocadilho, não tem pegadinha. Por favor, quero deixar isso bem claro. Mas só de você dizer que vamos trabalhar, quero estar, já é um negócio sensacional. Mas só para deixar claro que não tem trocadilho, não tem pegadinha nenhuma. Perfeito. Está entendido? Beleza, obrigado. Boa tarde, Sérgio, Marcos Andrés. O Adalberto falou em orçamento, falou que o ano é um ano importante para o Botafogo. As três competições, acho que, tirando a Série A, as mais cobiçadas por todos os clubes, o Botafogo já está inserido, já está garantido. Paulistão, Série B, Copa do Brasil. No caso específico, os jogadores que o Botafogo busca para esse ano, que você, no caso, vai trabalhar para isso, você já tem, assim, mais ou menos, qual o patamar que o Botafogo vai buscar em termos de, vamos dizer assim, de prateleira? Onde que o Botafogo vai buscar esses jogadores? Boa tarde. A gente, como eu falei na segunda pergunta, a gente, em conjunto com o treinador, em conjunto aqui com a administração, vai buscar os atletas pontuais que se adaptam ao sistema de jogo do professor Paulo Gomes. E o patamar que a gente está pretendendo é de atletas que circularam entre Série B e Série A. Você falou, a gente vai ter a Campeonato Paulista e a Copa do Brasil e a Série B são os campeonatos que são os mais difíceis que a gente tem hoje no país. Então, a gente não pode fugir desse patamar. E a gente tem que ser assertivo nesses nomes. A gente, a partir do ano de 2022, com as janelas introduzidas aqui no Brasil, não se permite mais errar. A formação de elenco vai ser feita em janeiro e no meio do ano a gente tem, na verdade, pontualmente, você consegue contribuir e corrigir alguma coisa de rota. Mas vai ser agora, no meio de janeiro, que a gente tem que formar essa base, formar um time forte e competitivo para disputar o ano todo com tranquilidade. Dimas, boa tarde. Primeiramente, seja bem-vindo ao Botafogo. A gente se acostumou, nos últimos anos, a ver a figura do Pelaipe como o cara que era responsável pelo futebol, pelas contratações. E é um cara que tem uma história gigante no futebol e você também está construindo a sua. Queria que você falasse um pouquinho da dinâmica de trabalho. Como é que vai ser para você dividir as atenções com o Pelaipe, discutir jogador, como é que vai ser o dia a dia de trabalho de vocês? Boa tarde. Certo. Na verdade, a função do gênero de executivo está totalmente atrelada ao diretor. Então, todos os processos que o Paulo conduz no departamento, eu vou estar auxiliando ele nesses processos. Isso é contratação de atletas, isso é relação com comissão técnica, poder estar mais presente, às vezes, em treinamentos, em viagens, estar olhando algumas coisas que, às vezes, não dá para uma pessoa só olhar. Então, o gerente, ele é o braço direito do diretor. Então, a dinâmica é essa. É muita reunião, é muita conversa, é muita troca de informação. E tenho certeza que, com a experiência do Paulo e com um pouquinho que eu estou construindo também, acho que a gente vai formar um bom time para a gente poder conduzir o ano todo de uma maneira boa para o Botafogo. Pergunta para você. Primeiramente, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Queria saber se você teve participação direta na chegada do Paulo Gomes e também qual avaliação você faz dos atletas que permanecem no Botafogo, alguns deles que não acabaram sendo tanto utilizados durante a temporada, como o Juanpa, o Maranini também, jogadores que vão permanecer para a próxima temporada. Boa tarde. A gente sentou em São Paulo, após a efetivação da minha contratação, junto com o Adalberto e junto com o Paulo, para a gente definir o perfil do treinador. Já tinha o nome do Paulo em pauta e a gente tem as informações também com amigos, com o pessoal que trabalhou lá fora, com gente que estudou com o Paulo aqui no Brasil. O Paulo fez a licença PRO aqui na CBF, então vários treinadores que eu pude trabalhar. Eu pude também conversar um pouquinho para poder entender de como funciona o tipo de trabalho que ele faz. Então a gente conversou e concluiu que essa era a melhor forma, o melhor treinador da solução para o Botafogo. E o elenco eu pude observar bastante durante o ano. Eu tirei um ano, vou colocar assim, um ano sabático para ficar um pouquinho em casa. passei três anos no Ceará, então olhei bastante Série B, Série C, Série A, enfim, e pude ver bastante jogos no Botafogo. É um time, a gente já tem uma base que fica agora para o ano, só que a gente vai ter que reconstruir e fazer uma base mais forte. Vamos elevar o patamar do elenco para a gente ter um elenco um pouco mais encorpado e, como o Adalberto falou, a gente brigar para a gente conseguir esse trabalho de levar o Botafogo a Série A do Comércio Brasileiro. Perguntar também para o Adalberto. Boa tarde, Adalberto. Queria saber como está a relação da SA com o clube, Botafogo Futebol Clube, e também com relação à dívida com a Trax. Há uma dívida ainda? Qual o valor dessa dívida? Bom, a relação permanece da mesma forma, então nós temos feito aí as reuniões de conselho, o conselho de organização da Botafogo Futebol SA é o elo de ligação, onde há representatividade do Botafogo Futebol Clube. Fizemos até uma reunião na semana passada para aprovação de orçamento e prestação de contas, e devemos estar fazendo uma agora, no início de janeiro novamente, já que estamos mudando auditores, mudando algumas coisas dentro. Com relação à dívida, esse ano, assim como o Rocha havia perguntado, nós conseguimos cumprir aí as nossas metas esportivas e também financeiras, então financeiramente nós tivemos um ano também satisfatório. Todos nós temos que lembrar que em cinco anos de gestão, passamos dois anos na pandemia, onde o nosso maior investimento foi a Arena, então esse ano financeiramente a gente conseguiu cumprir o orçamento, tanto em termos de receita como de despesas, e conseguimos sim amortizar uma parte dessa dívida. Mas realmente eu não sei quantificar qual é o valor, mas qualquer coisa depois eu falo e o Amarelinho te passa em números exatos. Amarelinho não, Luiz Cossenhos, diretor de comunicações. Adalberto, boa tarde. Vinícius, do Globo Esporte. A pergunta que eu quero fazer para o senhor é a seguinte, quanto que o Botafogo precisaria investir a mais esse ano, em questão de elenco, também comissão técnica, quantos por cento em relação ao investimento desse ano para atingir esses objetivos, de brigar para a Série A e também fazer um campeonato paulista sólido, Copa do Brasil, enfim, esse ano parou na terceira fase, conseguiu 4,7 milhões. Eu quero entender também qual seria a meta no Paulistão e na Copa do Brasil, além da Série B, e quanto que seria esse investimento a mais para o elenco e comissão. A nossa ideia inicial era ser por volta de 40%, 50% de majoração no orçamento. Mas há alguns movimentos de mercado que estão inflacionando um pouco isso, então, provavelmente a gente faça uma revisão. Infelizmente, a gente viu um movimento, não sei se vai vir a pergunta, mas eu já posso até adiantar, o Murilo sempre queria falar sobre liga e etc., mas a gente viu um movimento onde os clubes, por um valor que para nós não seria importante, por isso nós não aceitamos, mas os clubes anteciparam por 50 anos 20% dos direitos de televisionamento. E alguns clubes aí receberam 25 milhões, 30 milhões, 35 milhões. Então, esses clubes, por mais que eles tenham dívidas, a maioria deles, eles estão mais agressivos no mercado do que deveriam, e fazendo até algumas loucuras. Então, talvez a gente, para cumprir esse nosso objetivo, de buscarmos os atletas que nos deixem qualificados para buscar a Série A, nós tenhamos que fazer uma majoração nisso e fazer uma reengenharia financeira. Mas vamos fazer na busca do nosso objetivo. Mas, com certeza, esses 40%, 50% não vão ser suficientes. Nós estamos agora, que está no processo de contratações, revisando isso. E a meta de Paulistão e Copa do Brasil? Nós permanecemos com a mesma. A gente chegar nas quartas, para fins de orçamento, de atingirmos a segunda fase do Campeonato Paulista e a terceira fase da Copa do Brasil. É claro que metas mais ambiciosas do que essa no cenário esportivo, mas para fins de orçamento é essa. Dimas, boa tarde. Bem-vindo ao Botafogo. Eu gostaria de falar mais questão do elenco, do que você viu hoje. O que você acha, quais os setores que você acha que o Botafogo vai precisar se reforçar mais para esse elenco de 2024? A gente sabe que o time está com 18, sem contar os da base, tem 18. Mas quais os setores que o clube olha com mais atenção para ir ao mercado, atrelado a essa meta também que foi estipulada pela diretoria? Os setores que a gente mais está buscando, e até que é o setor com mais dificuldade para você conseguir, são os atacantes. São os atletas de frente, que são decisivos para fazer o gol. Então, é o setor que a gente está tendo um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de trabalho. Só que a gente vai também, setor defensivo, meio campo, na verdade a gente vai ter que ver todos os setores em geral, mas um pouquinho mais de atenção para o ataque. Dimas, tudo bem? Boa tarde. Kelvin, da IPTV. Queria que você falasse um pouquinho do cronograma, a partir do momento da chegada do Paulo, como é que vai ser para acertar jogadores, não ficar tão atrás do mercado. O presidente já falou que vai abrir um pouquinho mais a caixinha para poder buscar melhores opções. Eu queria que você falasse desse cronograma, a partir da chegada do técnico, que você já tem e como vai ser essa sequência. Você diz o cronograma da apresentação da equipe, Certo, certo. A equipe se apresenta no dia 26 de dezembro, acho que foi até já divulgado. Foi, Paulo? Foi, não é? Dia 26 de dezembro, a ideia é já apresentar o elenco inteiro para fazer a pré-temporada. E sobre as contratações, a gente está, na verdade, 24 horas. Futebol você não tem muito tempo de descanso, então a gente está em reuniões constantes agora, a partir de que está todo mundo aqui, de chegar, de olhar, de ver o mercado e de entrar em contato para conversar, de fazer propostas, efetuar propostas. A gente busca o sigilo total nas informações de quais atletas buscar, porque no futebol, se você acaba divulgando isso aí, você acaba entrando em concorrência e acaba atrapalhando as negociações. Então o cronograma é esse. A equipe se apresenta dia 26, e depois a sequência até o início do Paulistão, dia 21. Só um detalhe, porque nós não estamos parados. É importante isso. Nós já temos jogadores contratados, nós já temos jogadores com pré-contratos assinados, só que nós não vamos falar, em função que alguns jogadores ainda estão jogando em suas equipes na Série A, e nós vamos respeitar isso. Então nós, como disse o Dimas, nós não estamos parados, não é em função que o treinador só chegou hoje a Ribeirão Preto, que o Botafogo vai iniciar suas atividades de contratação a partir da chegada do treinador. Nós estamos, desde o primeiro dia que o treinador foi contratado, e que o Dimas também foi contratado, nós estamos trabalhando dia e noite para reforçar a equipe, sabemos que a equipe precisa ser reforçada para atingir o objetivo que o presidente quer atingir, nos determinou e vai nos cobrar, eu tenho certeza que o presidente é uma pessoa que nos dá todo o apoio, mas é muito atuante. E eu digo assim, que algumas negociações até não andaram, e o Dimas pode comprovar para vocês, é em função realmente que o mercado está muito pesado, o mercado está muito pesado, jogadores até que estavam já palavreados com a gente, recebem propostas, conforme o presidente disse, em função da Liga, da Libra, que alguns clubes receberam, venderam a alma para 50 anos para frente, não sabendo o que vai acontecer no futebol brasileiro, mas aqui é um clube que tem os pés no chão, responsabilidade aqui, paga em dia, aqui não tem problema de salário, vocês são testemunha, vocês estão aqui conosco há três anos aqui, eu tenho o privilégio de trabalhar com vocês, vocês todos me tratam de forma respeitosa, fazem as críticas que devem ser feitas, porque no futebol ninguém é dono da verdade, mas você sabe que o Botafogo é um clube que tem os pés no chão e nós não fizemos loucura, o presidente, que é o melhor para o Botafogo, e nós vamos trabalhar dentro dessa filosofia do presidente. Obrigado. Adalberto, eu te dar os parabéns, manter o Botafogo em três competições importantes, em 2024, Copa do Brasil, Série B, e também Campeonato Paulista, e agora, chegou o momento do Botafogo voltar à primeira divisão do futebol brasileiro? Para isso, quanto você pretende investir no futebol profissional do Botafogo? Em relação às categorias de base, seis jogadores participaram da equipe de base do Botafogo, participaram do jogo contra o Londrina. O que isso significa para você também? E se você pretende manter a parceria com o Inove para 2024, depois de duas temporadas? Pô, Reginaldo, você fez umas 14 perguntas em uma. Mas vamos lá, eu vou tentar lembrar todas. Com relação aos seis atletas, é claro que é motivo de satisfação para nós. Nós tivemos que praticamente desativar as categorias de base na pandemia, e trouxemos um gerente altamente qualificado, que vem fazendo um trabalho, acho que vocês já acompanharam, o nosso sub-20 fez um papel bastante importante aí no Campeonato Paulista. e o aproveitamento desses seis jogadores, que provavelmente vão integrar também, apesar de jogarem a Copa São Paulo, devem vir a integrar o elenco profissional no ano que vem, é motivo de grande satisfação, porque acho que isso, o DNA do Botafogo, é esse, de revelar jogadores, e quando a gente vê essas loucuras sendo feitas por alguns clubes, nos dá cada vez mais a certeza de investirmos e de apoiarmos as categorias de base. A parceria com a E9, ainda está em, ela é renovada anualmente, e alguns termos sempre são ajustados, mas certamente ela será renovada para o ano que vem. Folha, a gente prefere não falar em folha, mas vocês vão ver no orçamento, o nosso orçamento no ano passado era por volta de 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 o departamento de futebol, na primeira proposição de orçamento foi previsto por volta de 1 milhão e 700, 1 milhão e 800, e talvez, é o que eu falei, a gente faça algum ajuste, vamos ter que buscar algumas receitas, talvez se desfazer de algum atleta para custear a vinda de outros, então a gente vai estar vendo o que vai ser feito para a gente equacionar, e talvez tenha que ser um pouco acima desse 1 milhão e 700, 1 milhão e 800. Roberto, boa tarde. O físico do Botafogo, o senhor tem algum planejamento, mais melhorias para os torcedores, melhoria de gramado, melhoria de iluminação, o senhor tem alguma ideia do que possa fazer no físico do Botafogo, para esse ano que vai se iniciar? A gente vem faseando aí as melhorias, os dois campos, tanto o de treinamento como o do estádio, agora tendo acabado esse show, vão passar por um processo de reforma grande para deixá-los num padrão melhor do que estão, a gente sabe que o clima aqui de Ribeirão não ajuda muito, mas esse ano a gente vai fazer uma reforma maior nos dois campos, a manutenção vai ser mais intensa, e o nosso próximo objetivo é a iluminação, então já estamos conversando com empresas, já estamos tendo as reuniões, e esse é um objetivo, que efetivamente a gente precisa melhorar a nossa iluminação, acho que todos vocês vêm e com o tempo parece, primeiro que a gente vai ficando mais velho, então já fica, e a gente vê que parece até que a iluminação está piorando um pouco o jogo a jogo, então esse é o investimento que a gente pretende fazer o quanto antes, eu não quero prometer prazos, porque são valores significativos, mas sim precisaremos fazer esse investimento. Tínhamos uma intenção, estudamos muito a eventual troca do gramado por grama sintética, mas tomamos por opção não trocá-lo, até porque o gramado sintético vem sendo questionado em algumas ligas do mundo, até proibindo, e o calor de Ribeirão Preto nos assustou, porque não daria tempo nem de fazer a irrigação necessária pela temperatura que atingiria no intervalo, para que no segundo tempo tivesse uma temperatura normal para se receber um jogo profissional. Então, isso nós tiramos de pauta, e por isso a gente quer aplicar esses recursos oriundos também desse superávit que nós estamos tendo nesse ano, na iluminação, que é uma coisa necessária, até porque dentro do nosso objetivo de buscar a Série A, a gente tem que estar com o estádio também preparado para receber a Série A. Dimas, seja bem-vindo. Excelente trabalho para você na temporada de 2024. Você vai trabalhar em parceria com o Pelaype, isso ficou bem claro na primeira colocação sua, o Pelaype tem uma grande experiência, todo mundo sabe disso. Qual é o perfil de jogadores que vocês trarão para a temporada? O jogador que está em atividade, o Pelaype acabou de dizer que tem pré-contrato com jogadores que estão na Série A do Campeonato Brasileiro. Qual é o perfil de atletas que vocês vão trazer? São jogadores que estão, na sua maioria, ou terminaram agora a Série B, Série A do Campeonato Brasileiro, e, se me permite, quando o Paulo foi anunciado, eu particularmente achei isso bastante interessante. É uma novidade, é uma novidade, alguns portugueses não deram certo no Brasil, outros deram muito, está aí o Abel, está aí o Caixinha, para dizer isso. O que o Paulo sabe de Paulistão? Ele é um campeonato, você é um cara muito experiente, sabe que é um estadual diferente de todos do Brasil, sem nenhum menosprezo a eles. Mas o que ele conhece de Paulistão? Como é que vocês estão conversando sobre esse campeonato de tiro curto, que não pode marcar uma bobeira? O que ele sabe de Paulistão e sobre o perfil dos jogadores que virão para o Bota? Por gentileza, mais uma vez, boa sorte. Obrigado. Bem, o perfil, a gente já comentou um pouquinho, a gente vai trazer atletas somente que estão jogando a Série A do Brasileiro, atletas que jogaram a Série B, e foram bem, se destacaram, atletas que jogaram o Paulistão, também é importante, como você falou, é um campeonato à parte, é um campeonato diferente, é um estadual diferente, com certeza é o estadual mais difícil do país, creio dizer que é o campeonato, depois da Série A, o nível mais elevado, que você tem cinco times da Série A, outros quatro da Série B, é muito difícil o campeonato, e é tiro curto, é rápido, são 12 jogos que você tem que ter uma performance muito satisfatória no início, para você não passar sufoco no final. Então, o perfil dos atletas são esses, atletas qualificados. E sobre o Paulo, como eu falei, ele fez a formação dele aqui no Brasil, porque era um objetivo dele de vir trabalhar no futebol brasileiro. Então, ele saiu, ele fez praticamente todas as licenças, a licença pró, ele tem a licença máxima aqui dos jenadores no Brasil, e creio que, creio não, tenho certeza, ele acompanha, ele viu, e ele, nas conversas que a gente tem sobre os atletas, ele pontua a questão do Paulistão também. Então, ele tem esse entendimento de como é o campeonato. Então, em tudo que a gente vem conversando, vem falando, mostra que ele, ele está completamente antenado em todas as competições. Até agora, no almoço, a gente conversou um pouquinho, ele fala que a Série A do brasileiro, então, a Série A, a Série B, ela é muito mal vendida para fora, que o nível está muito alto. Então, ele acompanha, ele vê, ele vê tudo, 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 E acho até, complementando, acho que é uma coisa importante, até porque para nós também, o Paulistão é de suma importância, não só pela importância de participar da primeira divisão, mas em termos financeiros também, vocês sabem que a gente recebe no Campeonato Paulista quase três vezes e meia o que recebemos para jogar na Série B, então, por partida, então, é muito importante isso. Mas eu acho até que a escolha do auxiliar técnico, que é o Faganello, o Alexandre Faganello, que trabalhou na Ponte dois anos, disputou várias edições do Campeonato Paulista, também é algo que nos pesou muito favoravelmente na escolha do Paulo Gomes, acho que isso é algo que vai facilitar o entendimento, a importância, o fato dele também estar trazendo um auxiliar que tem essa experiência toda, tanto de Série B como de Campeonato Paulista. Mas vamos lá, desculpa, só quis complementar, porque isso também pesou bastante aí na nossa escolha. Alberto, prazer em revê-lo, boa tarde. A pergunta que eu digo é o seguinte, obviamente que nesse período, pós-campeonato, começam a vir as especulações, surge notícia de cá, de lá, e eu percebi uma mudança de perfil do Botafogo, diferentemente desses últimos cinco anos. Falou-se em Wagner Love, foi sondado pelo Botafogo, ou algo do tipo. O Botafogo pretende trazer um nome desse, de peso, que vai também auxiliar muito no marketing. A gente sabe que Wagner Love, além do futebol que ele apresenta, ele também é um nome que seria divulgado mundialmente, acertando com o Botafogo no caso dele. Mas tem outros jogadores também, midiáticos também, que podem influir até no marketing do clube. O Botafogo também está pensando nisso, está mudando desse patamar, também buscando um jogador que dê uma conotação internacional, em termos de contratação, em termos de impacto? Não. Nós nunca vamos colocar o marketing na frente do desempenho esportivo. É claro que, se junto com o desempenho esportivo, for algo que atraia patrocinadores, que dê uma resposta no marketing, ótimo. E aí a pessoa até tem um rendimento maior, porque já fez um nome nesse sentido. Mas a nossa prioridade zero, você nunca vai ver, a gente está contratando um blogueiro, como alguns outros times fazem, porque tem três milhões de seguidores aqui. O nosso... Acho que estou respondendo pela diretoria de futebol também, mas a nossa prioridade um é o desempenho esportivo dentro de campo, como jogador e como cidadão também no extra-campo. Então, essas duas qualidades é que são a nossa prioridade. É claro que, acompanhado disso, vier algo que atraia, excelente. Mas não é essa a prioridade zero, e sim o desempenho dentro de campo. Mas, Alberto, queria saber de você se existe a possibilidade de o Botafogo utilizar a Fazenda Santa Maria para treinos do elenco profissional. E também como é que está a questão da B Concert em relação à realização dos eventos aqui na Arena. Esse ano a gente percebeu que foi um pouco mais tímido em relação ao ano passado, onde a gente teve diversas atrações internacionais. E sabendo que isso também é uma fatia importante do orçamento do Botafogo, queria que você falasse um pouco sobre isso. Não, esse ano teve até mais eventos internacionais do que o ano passado. Havia, sim, uma concentração de shows produzidos pela B Concert e que não há mais essa concentração. Acho que para o ano de 2023, da B Concerts, eu acho que só tem três ou quatro datas reservadas dentre, acho que, 14 ou 15 datas reservadas para shows. E realmente porque outros produtores estão vindo produzir como o show de ontem, que foi um baita sucesso para quase 30 mil espectadores e produzido por uma outra produtora também. então, o que há hoje é uma diversidade maior de produtores, mas acho que no ano de 20... Eu não tenho essa conta, a gente sempre faz eventos, a gente teve muito mais em 23 do que em 22, mas acho que shows internacionais também. Então, eu não sei precisar o número, mas a gente está tranquilo com relação a isso. A da Fazenda Santa Maria? A da Fazenda Santa Maria, há a possibilidade, lá nós também estamos fazendo agora que o time também estamos fazendo investimento lá e é um campo que nos pertence, porque a gente paga um aluguel lá da área, a gente fez todo o melhoramento, então há a possibilidade, a Fazenda Santa Maria é do Paulo Junqueira, então há a possibilidade sim do time profissional fazer treinos lá se precisarem serem poupados, a gente sabe que aqui às vezes fica um longo período de seca, sem chuva, e por mais que você irrigue, todo mundo sabe que a água da chuva vem com algumas propriedades a mais do que uma simples irrigação, então há a possibilidade sim, se necessário for.